E aí galera, o que é que vamos fazer hoje pra gente engordar? Hoje vai ser uma cheesecake de Goiabá, de Romeo e Julieta, mais conhecida. Os ingredientes, biscoito, você pode colocar um pacote de biscoito de Remcrack, pode ser 150 gramas mais ou menos. O que eu tenho aqui em casa hoje é passatempo. Uma caixinha de creme de leite, 300 gramas de creme de tias, uma latinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de manteiga. Manteiga, margarina não, tá? Manteiga. É, ele tá fazendo com manteiga. É, um chacê de gelatina em pó em colher. Pegue auxílio, ôs universitário. 5 colheres de água pra gelatina, tá? Colheres de quê? Colher de sopa. Tá. E aqui a... Aqui vai ser o recheio que eu passo daqui a pouco, que é um... Meio tablete de Goiabá e meia xícara de água. Tá bom. Então, vamos no liquidificador. Nada vai ao forno, tá? É mais fácil, né? Porque já tá tudo pronto, então não vai ao forno. Então vamos aos biscoitos, sem cair. Olha aqui, apareceu aqui, ó. Êêê, deu ar das graças. É, vai ficar assim, gente. Tritura, fica assim, tá? Agora você coloca a manteiga. Se por acaso ele não der a textura, você pode colocar um pouco de água. Às vezes depende muito da medida da colher. Se é uma colher generosa, se é uma colher penosa, entendeu? Oi? Fala, pode falar. Gente, se eu for causa da manteiga, é porque a manteiga, a gente coloca em micro-ondas. Hum. Aí ela fica com a água. Porque é pra... Irreter a manteiga, né? Irreter a manteiga. Olha lá a farinha que ficou. Agora a forminha. Pegamos a forma. Eu vou comer isso daqui, ó. Eu vou comer isso daqui. Fundo falso. O ideal é ser uma forma de vinte centímetros. No momento eu não tenho aqui. Então... Vai ter que ser uma... Minha aqui... É de vinte e cinco, né? Vinte e cinco, é. Eu amo isso daqui e amo isso daqui. Então, galera, ficou assim, tá? Você vai colocar, deixar no ponto e vai ficar assim. Não, esse aqui não fica quente. Agora vamos separar ele. Deixar aqui, que agora vamos usar... Batedeiro. 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 Agora vamos... Devagar. Devagar. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. A cara dela. Ha 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 ha. Aí você vai colocar agora? Devagarzinho, tá? Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Cribo bote. Ah, esse é bichinho, né? Não tem que comer mesmo, hein? Leite congelado. Leite congelado. Ai, eu gosto muito disso. Se não for, você vê aqui dentro é só um sabor de crentinho escondido, dentro da Manoela. Não, agora eu sei não. Pode ficar nada. Nada? Nada vai mudar. Não vai mudar. Isso é uma bola. Você bate só para dar uma misturada. Eu vou até aquele dia do bolo. Tio, se vocês não viram aquele vídeo do bolo que virou na minha casa, está aqui um lindinho aqui em cima. Tchau. 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 Agora. Agora bateu. É só para dar uma misturada. Agora vamos hidratar a gelatina. Gelatina. Ela está aqui no microondas, né? Cinco colheres de sopa de água. Aham. Vai mexer? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu mexer. Peraí. 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 Ok. Hidratou. Agora vinte segundos. No microondas. Prontadas. Gente, aquela gelatina normal, que é vermelha, roxa. Não é igual àquela. Hum. Por que não é igual àquela, meu amor? Porque é junto com a colorida. E eu vou mostrar com ela. Ela vai mostrar. Tá bom. Peraí. 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 Agora a geladeira 4 horas Tá bom? Tá bom então Quanto isso vamos fazer o... A calda, né? Então galera, agora a calda Você coloca meio tablete de... Ai, caia! A cara da Manu A cara dela é que tipo assim... Ih, não vai dar certo Meio tablete de... Cuiabada E meio xícara de água Levar ao fogo Até ela derreter e ficar... Até ela derreter Aqui não vai ter que mexer porque tem que levar ao fogo É, é uma calda saborosa E fogo é papai, tá? Não pode... Crianças Isso aí Se vocês tiveram um fogão, não mexa crianças, tá? Deixa não se largar do que nem você não sabe mexer com fogão Pode limar o dedinho, tá velho? E o dedão O dedinho e o dedão? Não mexa em nada que queira Entendi Um sermão danado essa menina, hein? Então galera, esse aqui é o ponto Ó Agora, espera ele esfriar Quando ele estiver frio Pra colocar em cima do cheesecake E então esse o cheesecake tá... Na geladeira Então é quanto tempo na geladeira? Quatro horas Aí pra ele endurecer e poder botar essa calda Isso aí Então tá bom Então daqui a quatro horas, gente Tchau Tchau Tá aqui, ó Depois de quatro horas você vê o resultado É o que eu falei Se a forma for 20 centímetros Ela vai ficar mais alta Mas se a forma for... A minha é quase 30, se eu não me engano Então ficou assim... A minha é 25 Então assim... É... Ficou fininha Mas... Tá ótimo Ai meu Deus Só não quebra ela O doce já ficou Tá fininho, né? Aham Eu só vou colocar na parte de cima Vou tentar espalhar aqui com delicadeza É... Porque ele é sensível Peixinhos Peixinhos Que tento no olho, garota Misericórdia O que foi isso? Gente, a gente tá no meio de uma receita A criatura aparece com um monte de sombra no olho Beira já, beira tchau, tchau, tchau A cara do pai Tá bom então Vou ter de novo Tô, Oscar E eu vou fazer uma maquiagem Beira tchau, beira tchau Gente, com a espátula ela vai ficar melhor, né? Mas como no momento estou sem espátula Quer dizer, no momento não Não tem o espátula Não, não temos Apenciar esse É Quando eu voltar a trabalhar E o mundo voltar ao normal É, exatamente Acho que eu não vou conseguir esperar ficar fria essa parte de cima não Não, mas aqui você pode comer, tá fria Você pode levar a geladeira E esperar mais um pouco pra comer Ou pode comer dessa forma aqui Porque tá frio já Aham E se maria Opa 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 Ai, que delícia E agora é a hora da verdade A gente já almoçou Tá sedento Uma sobremesa Vem cá, Nanu Misericórdia Arroz da menina Ela tá fazendo um tutorial de maquiagem Não, não mostra Não mostra Olha só Olha, olha, olha Que ruim foi os tambores Só tô com uma mão só Ah Meu Deus Vira aqui Tchau, 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 tchau Olha Não, 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 não Olha isso Minha gente Como eu soquei muito Aquele ficou aqui Agarradinho Aham Olha que delícia Ai, amor Tô salivando Que maldade Olha, olha, olha Ui Olha só Minha gente Ai, que maldade Olha o suspense Olha o papai Tá comendo Hein? Chama os cachorros Solta os cachorros Solta os cachorros Bem, meu bem Veja lá Nossa senhora Gente, olha Muito bom Sensacional Vem, Lari Experimentar Vem, Lari Não Olha Ela não quer Mas a gente quer Não tem problema E aí, pessoal Que nota vocês dão Pra essa sobremesa? Sete Dez Cara, tá sensacional Sensacional Rápida Né? Fácil Fácil Rápido Não requer muito Trabalho Olha, muito boa Muito boa Arrasou Muito boa Muito boa Gente Então, ó Mais uma receita Aqui pro canal Não esquece De fortalecer A firma aí, ó Veja o seu like Comenta É Se fizer uma receita Diferente Vocês Podem ficar à vontade Aí eu vejo Se dá pra fazer Se não fizer agora Faça mais pra frente Sim A gente tá intercalando Um dia na semana Pra fazer uma receita Faz uma doce Uma salgada Uma doce Uma salgada Mas deixa o like Comenta Critica Dá opinião Dá É Seu veredito Vê se tiver Umas opções também Vamos aí Se você quiser Fazer essa receita Desculpa Amor Faça essa receita E nos marque aonde? Lá no Instagram Isso aí Fala no Insta aí Pode marcar a gente Então Pode criticar também A gente aceita críticas Normal Construtivas Negativas A gente tá tudo aí A gente absorve A gente quer ser lembrado O resto Só estamos aí Tá bom? É isso aí Até a Próxima E um beijo Um queijo Fui